Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hasselman, o assunto é sério e a conversa é olho no olho. Se tem uma coisa que a esquerda nos ensinou muito bem durante todo o tempo que permaneceu no poder e durante o tempo que fez de tudo para chegar ao poder, é que uma mentira, uma meia-verdade, uma história distorcida, dissimulada, mal intencionada, se repetida muitas e muitas e muitas vezes e sem o contraponto, acaba assumindo nas mentes dos desavisados uma aura de verdade. Foi assim que a esquerda dominou muitas mentes e muitos corações, mentindo, dissimulando e sem ter o contraponto. Pois muito bem, a hora é da gente colocar os pingos nos is, num assunto que envolve toda a nação brasileira. Eu estou falando aqui das manifestações do próximo dia 23 de março. Essas manifestações são uma resposta ao grito da sociedade organizada que não aguenta mais, que sabe que o trabalho pelo Brasil apenas começou, que há muito a ser feito. E há algumas figuras que já foram ícones desses movimentos democráticos e eu estou entre elas. Fui e sou como Reinaldo Azevedo, que foi, mas não é mais, um dos ícones desses movimentos democráticos. Reinaldo Azevedo que do meu lado, do meu lado, defendeu esses movimentos, defendeu o povo nas ruas quando o PT estava no poder. Que do meu lado incentivou esses movimentos, que foi às ruas, colocou o pé no chão, que vestiu a camiseta verde e amarelo e foi para a rua. Que foi exigir o impeachment da Dilma, que foi exigir o fim da corrupção. Mas esse mesmo Reinaldo Azevedo agora arregaça as mangas para atacar os movimentos democráticos e qualquer um que minimamente divirja de suas ideias. Os rótulos não são suaves. Direita chucra, direita burra, gente imbecil manipulada, chapéuzinho vermelho, travestido de chapéuzinho verde e amarelo. E o recado, inclusive em um dos artigos que foi publicado pelo Reinaldo, eu confesso que eu tenho lido pouco o Reinaldo Azevedo, porque ele mudou demais, mas demais os posicionamentos dele. E isso causa uma estranheza, uma estranheza não só para mim, mas para todos. Uma mudança radical. O homem que do meu lado, enquanto estávamos na Veja, defendia Lula na cadeia, impeachment da Dilma, aplicação da lei, apoio ao Lava Jato, mas que agora flexibiliza tudo. E também, além de flexibilizar, critica essas manifestações. Por que Reinaldo Azevedo está atacando os movimentos democráticos que nada mais são do que o ecoar da voz de uma sociedade cansada e, repito, que sabe que precisa trabalhar e trabalhar muito para que o nosso Brasil ande para frente. Ora, Michel Temer, essa semana, disse que não vai interferir de jeito nenhum na Lava Jato e que nem poderia. Isso também é uma resposta da sociedade pressionando, da sociedade pressionando e pressionando firmemente os políticos. Eu mesma estive com Michel Temer e disse a ele que lutaríamos a favor da Lava Jato, que lutaríamos pelo fim do foro privilegiado. Reinaldo disse que não há pauta para essa manifestação, que a pauta vai virar um fora Temer. Há uma pauta, essa que eu acabei de dizer, o fim do foro privilegiado. A pauta está escrita com todas as letras. Lula na cadeia, o apoio ao Lava Jato. Como não há pauta? Como não há pauta? Como discordar da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva? Como discordar do apoio ao Lava Jato ou como discordar do fim do foro privilegiado? Nós sabemos que o foro privilegiado é um manto para abrigar corruptos, bandidos de colarinho branco, que se encostam na lentidão do Supremo, um Supremo que muitas vezes atua como um Supremo ativista, mas que usa do seu foro privilegiado para simplesmente debochar da cara da nação. Isso é um insulto. Nas democracias maduras não há foro privilegiado. Por que no Brasil há? A nossa corte? A nossa corte é uma corte que está longe de ser uma corte oxigenada nas ideias. Uma corte aí que tem uma visão mais moderna das ideias. A nossa corte quantas vezes foi chamada de bolivariana, à exceção de um ou outro dentro do Supremo? E é essa corte que muitas vezes acaba abrigando, passando a mão na cabeça desses políticos que usam e abusam do foro privilegiado. E assim abusam da paciência da nação e da própria legislação brasileira. Ora, o STF é acessível ou não? O STF é inacessível. O STF é inacessível para a maioria da população. O STF é lento. O STF demorou anos, anos e anos para abrir uma denúncia contra a Reina Calheiros. Uma! Dos tantos inquéritos, uma dúzia de inquéritos que há lá. O STF, este STF, não pode ter nas mãos essa chave. A população brasileira não quer. Mas por que Reinaldo é contra? Não há um complô contra a Lava Jato? Michel Temer se comprometeu e os outros? O planeta que nós vivemos é o mesmo que Reinaldo vive? Porque o planeta em que eu vivo é o planeta em que Jucá conversava com Sérgio Machado, tramava contra a Lava Jato. É o planeta em que Renan tramou contra a Lava Jato. É o planeta em que Lula tramou e vive tramando contra a Lava Jato. Esse é o planeta que eu vivo. Em que planeta está Reinaldo Azevedo? Onde está aquele que já foi o nosso Reinaldo Azevedo? O planeta que eu vivo é aquele planeta onde a Câmara dos Deputados arrebentou as dez medidas, transformando dez medidas contra a corrupção em dez medidas a favor da corrupção. É o planeta em que Renan Calheiros tentou enfiar a Lava Baixo, assim como a própria Câmara dos Deputados, um projeto chamado Projeto de Lei de Abuso de Autoridade, que na prática quer amordaçar aqueles que investigam os corruptos e corruptores. Esse é o planeta em que eu vivo. E nesse planeta, onde está o meu Brasil, as pessoas precisam ir às ruas para que os políticos lembrem da força que a população tem. Hora Dilma Rousseff estaria no poder, não fosse a população indo às ruas, não fosse a voz desses movimentos, dessa sociedade. Tenha certeza que a Lava Jato já teria há muito tempo sido engavetada, não fosse a voz das ruas, dessa população indignada. Por que lutar contra os movimentos? Por que lutar contra essa população, alguma coisa errada no meio desse caminho? Reinaldo citou no texto dele, um texto recente agora, Machado de Assis, né? E ele diz, Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa, antes um argueiro, antes uma trave no olho. É verdade. Deus nos livre de uma ideia fixa. Mas o que o Reinaldo esqueceu de citar é que na mesma obra de Dom Casmurro, Bentinho diz o seguinte, a vaidade é um princípio de corrupção. A vaidade é um princípio de corrupção. Eu, nós, dos movimentos, não vamos nos corromper. Nós continuamos com a ideia de lutar por um Brasil decente. Essa é a nossa essência. É isso que nós queremos. Pouco importa o rótulo, né? Que agora a gente leve. Direita burra, direita chucra. A gente já foi chamado de coxinha, de elite golpista. Do que mais você quiser. Pouco importa o rótulo. Nós somos sociedade organizada. Esses movimentos representam a sociedade organizada. Que um dia, Reinaldo, você mesmo apoiou. Você também esteve do lado. Você sabe que há uma história, que eu escuto bastante de médicos, que é a história da bactéria super resistente. Você sabe por que uma bactéria fica uma bactéria super resistente? Porque o remédio foi fraco. O remédio tem que ser forte. Porque se o remédio não for forte, não mata a bactéria. A bactéria fica super resistente. Não se esqueça que a gente mudou um governo. Tirou um partido do poder. Mas que são as velhas raposas da política, que continuam lá, dominando Congresso, dominando Executivo, Legislativo como um todo, Brasil afora. Brasília mudou pouco. Há muito ainda que ser mudado. A nossa política precisa evoluir. A nossa política nacional continua dominada, em parte, pelos mesmos. Não é hora de cruzar os braços. Não é hora de atacar os movimentos democráticos. Não é hora de atacar a sociedade organizada. Lembre-se disso. É isso, pessoal. Curta, espalhe e compartilhe.